Fala meu povo, vou por aqui o poeta dos caminhoneiros. Como é que você tá? Como é que tá a vida? Você tá bem? Tá tudo certo? Então viva! Você já reparou que nós, seres humanos, se preocupa muito com a opinião do outro? Repare uma mulher. Uma mulher quando vai fazer compras, né, quando vai comprar uma boquinha nova, um salto alto, ela tem que levar a boquinha, né? É ela que vai usar, mas ela pergunta pra mim se tá bonito ou não. Repare um homem quando ele quer comprar um carro. E aí, amiga, aquele carro é bom? Às vezes, não é nem só pelo conhecimento que ele não tem no carro, do motor, enfim. Às vezes é pra saber se o cara gosta do carro ou não. Cara, vamos viver mais pra gente. Vamos largar de viver tanto por aparência, se preocupando com o outro vai pensar. Ah, eu vou deixar de comprar esse carro porque é 1.0 e todo mundo se importa com isso. Ah, eu vou deixar de comprar essa roupa porque, cara, vamos ter nossa própria identidade. Vamos nos amar. Na verdade, hoje em dia, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar. E por isso a gente não vive. Por isso a gente não realiza nossos sonhos. Porque a gente tem medo. Tem medo. Quando você fala que quer ser caminhoneiro, o que é que você escuta? Você tá louco? Caminhoneiro é profissão de drogada, de analfabeto, rapargueiro, mulherinho? Você nunca vai conseguir ser caminhoneiro. Cara, esquece isso, vai estudar. Realmente, você pode ser caminhoneiro e pode estudar também. Não preciso largar o estudo pra ser caminhoneiro. Mas não preciso largar de sonhar por causa da opinião do outro. A gente se preocupa muito com a opinião do outro. Então, vamos viver pra gente. Vamos se amar. Um abraço pro poeta. Deus abençoe. Fale se preocupar com opiniões de pessoas que não estão nem aí pra você. O povo dá opinião demais. Ah, isso, aquilo. E nem gosta de você. E você se preocupa. A opinião é como se fosse presente. A pessoa dá, você recebe se você quiser. Você pega pra si, se você quiser. Quando alguém tentar te humilhar, você é que nem presente. Você só se ofende se você quiser. Não se ofenda. Viva pra você. Deus abençoe.